Olá, bom dia, bom dia a todos. No decorrer dos próximos períodos, a expectativa é de tempo mais firme no centro-oeste, o que deve acabar causando até declínio dos índices de umidade do solo. No momento, a umidade do solo já está mais baixa entre o Mato Grosso e também Goiás. Nessas áreas, as passagens não têm umidade suficiente para se desenvolver. E no decorrer dos próximos cinco dias, apenas algumas instabilidades se concentram no Mato Grosso do Sul. Os acumulados podem alcançar até 30 milímetros no estado. Agora, na maior parte do centro-oeste, entre Mato Grosso, Goiás, no norte do Mato Grosso do Sul e também no sul do estado, a expectativa é de tempo mais firme e com predomínio de sol. E no decorrer do segundo período, essas instabilidades no Mato Grosso do Sul agora perdem cada vez mais força. São esperadas agora pancadas de chuva no extremo sul do Mato Grosso do Sul, ainda que de forma mais fraca e isolada. Na maior parte da região centro-oeste, o tempo segue firme e com predomínio de sol. Então, pelos próximos períodos, a expectativa é de tempo seco na região centro-oeste, o que pode acabar causando até declínio dos índices de umidade do solo, especialmente naquelas áreas onde o solo já está mais seco e as passagens podem acabar sendo prejudicadas. Tchau! Tchau!